A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que a presença do Altíssimo venha alcançar o seu coração, a sua vida, trazendo paz, trazendo força e fortaleza. O nosso Deus é o Deus que muda, que transforma e que abençoa. E Ele vai transformar a tua vida, abençoar a tua vida, porque hoje, hoje é uma live, será uma live de vitórias, será uma live de bênçãos na sua vida. Eu tenho certeza disso, você que me acompanha através do Instagram, do TikTok, da minha plataforma principal, YouTube, que Deus abençoe, que o Senhor possa te dar paz, alegria, força, fortaleza. Em meio a tantas lutas e problemas, sabemos que existe um Deus grande e poderoso, que pode e vai mudar a tua vida, que pode e vai mudar o teu viver. Creia nisso, toma posse e não desanime, não desista. Não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos, daquilo que você deseja na sua vida. Porque é Deus que efetua tanto o querer como também o realizar. Se Ele plantou no seu coração esse sonho, com certeza Ele vai realizar, com certeza Ele vai fazer o impossível se tornar possível. Creia nisso, creia nisso, toma posse. Eu sei que quando você olha ao seu redor, você não vê esperança persecutiva, porque são tantas lutas, tantas humilhações, tantas coisas que têm acontecido, que você entristece em tudo que você tem passado e saber que você não merece, que você não merece passar por isso. Entristece a tua alma, entristece o seu coração. Só que Deus é Deus, Deus é poderoso, Deus é grande e muda a tua vida e muda a tua história e transforma o teu ser. Eu sei que Ele vai mudar a tua sorte, eu sei. Porque tudo nessa vida passa. Gente, não me ligue agora não, por favor. Tudo nessa vida passa, meus irmãos. Isso vai passar. Você acredita que eu estou até hoje meditando, refletindo? Naquela passagem que eu falei pra você ontem à noite. Eu estou até hoje refletindo, meditando naquela passagem que Paulo e Silas foram humilhados em praça pública, apanharam, sofreram, foram açoitados, gente, o açoite. Deixava marcas, marcas, às vezes cortava a pele. Era algo muito doloroso. A tradição judaica diz que o que Paulo, ele levou tanto açoite durante a sua caminhada da fé, que ele andava encurvado. Diziam que ele tinha postura de escravo. Um homem culto. O apóstolo Paulo era culto. Ele estudou a vida toda. Era cidadão romano. Ele era judeu, mas ele tinha a cidadania romana. Que era dada aos judeus que eram mais influentes. Era mestre da lei. Um homem culto. Um homem estudado. Você lê as cartas dele e você vê que tem muita coerência. Um homem de Deus renunciou tudo pra servir ao Senhor. E eu fico imaginando, meu irmão, minha irmã, quantas são as vezes que a gente perde a nossa bênção. Sabe por quê? Porque a gente fica reclamando, murmurando. Eles foram humilhados. Eles foram humilhados. Eles passaram por uma situação muito terrível, muito humilhante. Foram presos. Foram presos. Só porque libertaram uma jovem. Foram humilhados. Foram humilhados, presos. E por volta da meia-noite, eles estavam ali com as vestes rasgadas. E eles eram pobres, não tinham nada. Viviam da doação das igrejas. Paulo, quando não tinha doação, ele fazia tendas. Ele trabalhava. Pra se manter, pra pelo menos ter o que comer. Eram homens que viviam pela fé. E eles estavam ali, todos os dois marcados. De açoite. Estavam ali presos injustamente. E estavam orando e cantando louvores. É muito forte. Testemunho da Laurinda. Agradeço a Deus. Por tudo que tem feito na minha vida. Glória a Deus, minha irmã. Deus restaurou a minha relação com as minhas filhas. Elas não me davam valor. Mas a partir deste propósito, tudo mudou. Olha que testemunho lindo. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Olha como Deus trabalha, gente. Olha que Deus maravilhoso. Maravilhoso. A Laurinda está dizendo. Agradeço a Deus por tudo o que Ele tem feito na minha vida. Deus restaurou a minha relação com as minhas filhas. Quer dizer, havia contrito. Havia atrito. Havia muito atrito entre elas, entre as filhas dela, com ela. E mãe é mãe. Não importa, mas mãe é mãe. E as filhas não davam valor a ela. Não dava valor. E olha o que diz. Olha o que ela diz. Elas não me davam valor. Mas a partir deste propósito, tudo mudou. Aleluias. A partir das orações, do voto do azeite, do clamor, da oração, tudo se transformou. E tudo vai se transformar na tua vida. Deus quebrou o coração de pedra. Aleluias. Deus quebrou o coração de pedra. Ele é maravilhoso. Oh, Deus maravilhoso. Tu és tudo em nossa vida. Aleluias. Paulo e Silas clamavam. Oravam, louvavam ao Senhor. Louvavam a Deus. E de repente, veio um terremoto e abriram todas as portas. Todas as portas se abriram. Tudo mudou. Tudo se transformou. O de repente de Deus alcançou aquelas vidas. O de repente de Deus veio sobre Paulo e Silas. E simplesmente mudou tudo. Você sabia que muitas vezes a gente perde o de repente de Deus? Porque a gente fica murmurando? Porque a gente não sabe esperar no Senhor? Você sabia disso? Você sabia que a pessoa perde o de repente de Deus por não saber esperar nele? Por não saber. Por ficar a todo momento reclamando, murmurando. A todo momento. Repetindo sempre as mesmas coisas. Ah, eu não sou feliz. Eu não consigo ser feliz. Ah, mas nada pra mim dá certo. É sempre as mesmas coisas. Não deixe o inimigo roubar a tua bênção. Porque o de repente de Deus vai te alcançar. O de repente de Deus vai se fazer presente na tua vida. Creia. Creia. Creia, confia. Porque o nosso Deus é Deus. E muda a tua vida. E muda a tua história. E transforma o teu viver. Por volta da meia-noite eles estavam orando. Estavam cantando louvores. Eles nem sequer disseram Meu Deus, por que o Senhor permitiu isso? Eles nem sequer pensaram Por que? O Senhor permitiu que a gente sofresse tanto assim? Por que o Senhor permitiu que eu apanhasse? Que eu fosse preso? Existem coisas que não tem explicação. Mas tem livramento. Existem coisas que a gente vai passar nessa vida que a gente não vai entender nada. Mas nunca se esqueça que Deus está na direção da tua vida. Nunca se esqueça. Nunca se esqueça que a mão de Deus está sobre a tua vida. Salmo 139 Tu me cerca por detrás e por diante e a tua mão está sobre a tua mão. E sobre mim está a sua mão. Nunca se esqueça disso. Realmente existem situações momentos que a gente nem consegue entender nada. não entendemos nada. Mas Deus está no controle. Hoje à tarde eu falei sobre Apocalipse Apocalipse 3 que o Senhor prometeu colocar diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. E Ele diz Ele diz que sabe que a nossa força é pouca porque Ele nos conhece. Sabe que a nossa força é pouca porém guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Isso é muito forte, gente. Teve gente que chorou na hora. Teve gente que chorou na hora. Porque ninguém é forte diante de determinadas situações. Quem vai ser forte diante de um luto da perda de alguém que a gente tanto ama? Quem é forte diante de um problema financeiro, sentimental? Algo que mexe com a gente que mexe com o nosso coração. Quem é forte? Ninguém. Porém guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Você sabe o que significa isso, gente? Mesmo estando a gente estando fraco nós estamos estando fracos mesmo você estando fraca você está aqui orando comigo clamando comigo mesmo a pessoa estando fraca mas ela não 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 deixa de guardar a palavra do Senhor ela não nega o nome do Senhor sabe aquela pessoa que quando Deus não faz o que ela quer no momento que ela quer ela abandona ela deixa de crer ela deixa de confiar em Deus e se revolta contra Deus se revolta contra lá e sabe sabe é desse jeito que acontece é dessa forma está repreendido gente desde de manhã está essas quedas de energia desde de manhã mas está repreendido voltou a live? voltou? aqui está travado ainda voltou gente? voltou? hã? veja aí filha veja se voltou veja se voltou voltou né? acredito eu que voltou glória a Deus gente desde de manhã está isso aí mas é assim mesmo vamos em frente vamos em frente voltou voltou amém glória a Deus mas eu tenho os dados móveis aqui se travar mais uma vez eu coloco os dados móveis e acabou mas eu não vou deixar de fazer minha live jamais jamais eu não vou deixar de fazer de cumprir o meu propósito para com Deus cair de novo eu coloco nos dados móveis em nome de Jesus gente não desanime não desista não desista Deus sabe que a nossa força é pouca ele disse ele não espera que a gente seja forte ele espera que a gente não negue a fé ele não espera que a gente seja seja uma pessoa forte determinada porque tem hora que não dá tem hora que não dá tem hora que a gente não consegue ser forte e não adianta tem situações que que pega a gente que toca na alma e deixa a gente mal demais que toca na nossa vida de tal forma que é para derrubar e destruir mas o que ele pede o que ele quer de nós é que não neguemos a fé é que guardemos o nosso coração gente você acha que Paulo e Silas não estavam tristes você acha que Paulo e Silas não estavam naquela cela triste angustiados o inimigo falando na cabeça deles olha aí tá vendo olha a recompensa de vocês aí olha a recompensa de vocês aí ó vocês foram ajudar aquele povo ó o que que aquele povo fez com você jogou vocês na cadeia jogou vocês na cadeia bateu em vocês ninguém gosta de ser maltratado humilhado mas eles estavam cantando louvores orando ao Senhor e momento algum em toda a trajetória do apóstolo Paulo e momento algum ele reclamou murmurou e disse que ia largar tudo eu não entendo eu não entendo gente existem pessoas de vez em quando aparecem umas mensagens no meu celular ah bispo eu não vou mais assistir live eu não vou mais fazer nada eu nem insisto e as vezes eu nem respondo porque se a pessoa está decidida eu só não entendo esse tipo de coisa eu só não entendo isso por que eu não entendo por que meu irmão eu vou deixar de respirar o Senhor pra mim é mais importante do que o ar que eu respiro é que eu vou abandonar minha fé porque eu eu não consegui o que eu queria na hora no momento que eu quis é que eu vou abandonar minha fé e vou deixar de crer vou deixar de orar vou deixar de pregar de propagar o nome do Senhor porque não aconteceu aquilo que eu pedi naquele momento que eu determinei que acontecesse quer dizer que Deus só presta pra mim quando ele me beneficia quer dizer que eu só dou valor a Deus quando as coisas estão acontecendo quando coisas boas acontecem é muito fácil meu irmão eu disse ontem volto a repetir é muito fácil você louvar a Deus quando tudo está bem é muito fácil você louvar ao Senhor quando tudo está favorável a você quando as coisas estão indo bem pra você quando você tem dinheiro no bolso quando você tem saúde quando sua vida sentimental está bem você está do lado da pessoa que você ama quando a tua família está bem é muito fácil louvar a Deus quando tudo está favorável é maravilhoso eu levantar a voz levantar as mãos e dizer louvado seja o teu nome Senhor mas quando as coisas não estão indo bem quando parece que o mundo desaba na nossa cabeça é aí que conhecemos os verdadeiros adoradores aqueles que adoram em espírito e em verdade é aí que você vai ver o que está dentro de você é aí que Deus vai ver por isso que ele diz em Deuteronômio 8 te levei para o deserto te fiz ter fome te humilhei pra ver o que estava dentro do teu coração se negarias ou não se guardarias ou não os meus mandamentos porque é muito bom glorificarmos ao Senhor quando tudo está indo bem é maravilhoso isso mas quando tudo está dando errado quando o mundo desaba na nossa cabeça quando a gente tem a impressão que Deus não está nos ouvindo e vamos ser sinceros gente eu sou sincero eu abro meu coração pra você vamos ser sinceros tem hora que parece que Deus não está nos ouvindo tem hora que parece que Deus não está ouvindo a nossa oração porque a gente clama 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 e nada e aí fica aquele ponto de interrogação na nossa cabeça meu Deus será que o Senhor vai me ouvir vai me atender será que o Senhor realmente está comigo será que tudo que eu estou fazendo para contigo não está sendo em vão Deus abençoe dona Merculina vem essa interrogação vem porque na hora que a gente está passando lutas problemas dificuldades a gente fica muito fragilizado quando a gente está passando o deserto a gente fica fragilizado triste introspectivo refletindo pensando em tantas coisas e aí vem essa situação vem os problemas e os problemas se agravam e a gente ora a gente clama a gente busca a gente pede e aparentemente não tem resposta aparentemente aparentemente não tem resposta mas Deus é Deus Deus é Deus Ele vai nos responder e nos atender no momento certo gente no tempo dEle Ele tem o tempo dEle e mesmo que venhamos estar fracos Ele disse eu sei que a tua força é pouca eu sei que você não é uma pessoa forte não é alguém determinado mas eu vou te abençoar Deus dizendo para a igreja se eu não me engano de Filadélfia eu sei que você não é aquela pessoa que você queria ser eu sei que você queria ser uma pessoa mais forte mais determinada e você fica se martirizando dizendo meu Deus eu sou tão fraco eu sei meu filho que a tua força é pouca porém você guardou a minha palavra e não negou meu nome porque o que Deus quer de nós é compromisso gente Deus não escolhe pessoas fortes não Deus escolhe o fraco para envergonhar o forte é bíblico isso Deus escolhe aqueles que não são para envergonhar aqueles que pensam ser alguma coisa Deus escolhe o fraco para envergonhar aquele que se acha forte Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar aquelas que pensam ser sábias porque aparentemente é uma loucura eu pegar um monte de foto e colocar aqui no azeite e orar o mês inteiro aparentemente parece uma loucura mas Deus escolhe as coisas loucas aparentemente parece uma loucura você para tudo às nove horas da noite ou às duas horas da tarde você para tudo pega o seu celular e fica ali vendo orando comigo clamando comigo com óleo com um pouquinho de óleo com um pouquinho de água quem olha de longe parece loucura mas Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias sabedoria humana gente não é nada para Deus não é nada Deus te escolheu minha irmã não importa se você é fraca é forte Deus te escolheu não importa suas falhas os seus defeitos Deus te escolheu Deus nos escolheu pelo nosso coração não foi pelo que ele viu na tua aparência não foi o que ele viu no teu coração foi o que ele viu no teu coração por isso ele te escolheu e por isso ele tem sido contigo eu sei que na hora das lutas a gente se esquece disso mas Deus sempre esteve do nosso lado sempre esteve conosco testemunho 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 eu só tenho a agradecer a Deus eu e minha família Deus livrou eu e minha família de uma tragédia acender deixa eu ver um acidente de carro na estrada indo para a Bahia mas graças a Deus Deus estava ali para a honra e glória do Senhor olha aí livramento de acidente livramento Deus é fiel minha irmã porque ele sempre esteve e sempre estará na tua vida sempre esteve e sempre vai estar creia confia não desanime não desista deixa Deus tomar o controle de tudo porque ele conduz a tua vida porque ele conduz o teu coração porque ele toca na tua alma porque ele ele te ergue ele te levanta ele muda a tua vida aleluia ele alivia a tua dor o teu sofrimento tudo aquilo que você tem passado tem sofrido tem vivido ele transforma tudo creia nisso confia porque o nosso Deus é grande eu estou aqui com a palavra e quero entregar ao seu coração em nome de Jesus Senhor Deus e Pai que o Senhor venha conduzir dirigir e abençoar Senhor esta live que o teu poder venha se manifestar Senhor de uma forma poderosa na vida desta pessoa que crê que confia em ti Senhor faz o milagre faz a mudança Pai para a honra e glória do teu nome eu te peço declaro e determino que a tua santa presença esteja sobre esta vida e que eu seja a boca de Deus na vida desta pessoa para que o teu nome seja exaltado glorificado abençoe Pai pois eu entrego tudo e todos em tuas mãos amém graças a Deus abra sua Bíblia em Tiago 3 aliás Tiago 4 Tiago 4 versículo 7 receba esta palavra de Deus no seu coração receba esta palavra em nome de Jesus aleluias Tiago 4 diz assim Tiago 4 versículo 7 diz assim sujeitai-vos portanto a Deus sujeitai-vos portanto a Deus o que é se sujeitar a Deus sabe o que é deixa eu pegar aqui o testemunho depois eu falo Benelize bispo sou grato a Deus por ter as suas lives estou aprendendo muito com as suas lives glória a Deus minha irmã hoje é aniversário da minha filha Will Kelly dia 23 dia 23 que passou foi aniversário da pequenina Will Kyria rapaz a Valkyria né não é o Will mesmo rapaz cada nome diferente hein minha irmã cada nome diferente Will 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 Kelly e Will Kyria glória a Deus feliz aniversário pra sua filha e feliz aniversário acho que acredito que a sua netinha né Will Kyria Deus abençoe minha irmã conte sempre com a gente conte sempre com as minhas orações em nome do Senhor Jesus testemunho da Carol ontem acordei com uma bola com um bolo na garganta não tinha como engolir doía muito passei o azeite ungido e para e na hora da oração coloquei a mão no local da dor e hoje acordei sem a bola o bolo na garganta um caroço na garganta e sem dor glória a Deus foi o poder de Deus minha irmã foi o poder de Deus a unção de Deus a graça a força e a fortaleza do Senhor são três três presentes de Deus o Ilke o Ilkele e o Ilkiria ah são seus filhos né glória a Deus você tem uma criatividade abençoada hein minha irmã parabéns só nome diferente o Ilke o Ilkele e o Ilkiria só faltou o William só só faltou o William para para completar glória a Deus olha o que diz a palavra do Senhor sujeitai-vos portanto a Deus abo e ele fugirá de vós aleluias glórias glórias a Deus aleluias caiu de novo gente vou deixar aqui já vou deixar nos dados móveis mesmo todos porque está está caindo direto aqui a luz e quando cai e quando cai quando interrompe quando cai aqui a energia a internet também lá no provedor cai lá no provedor mesmo com no break ela não segura cai lá também mas vamos em frente gente vamos em frente está repreendido voltou voltou a internet voltou já tem pouca gente na live hoje já tem pouca gente ainda com essa situação mas vamos em frente vamos em frente glória a Deus louvado seja o nome do Senhor a Bíblia diz em tudo dai graça e eu dou graças a Deus por isso glória a Deus voltou gente amém agora vai ficar nos dados móveis mesmo vamos em frente olha o que diz sujeitai-vos portanto a Deus mas resisti ao diabo e Ele fugirá de vós você sabe o que é se sujeitar ao Senhor se sujeitar a Deus é você reconhecer que não é nada sem Ele é você reconhecer as suas limitações diante Dele é você reconhecer que precisa Dele que depende Dele que Ele é a tua vida aleluias sujeitai-vos ao Senhor e resisti ao diabo quando você se sujeita a Deus e reconhece que Ele é o Senhor da tua vida que Ele é tudo na tua vida que Ele é a tua força a tua fortaleza que sem Ele você não é capaz de dar um passo a frente e você reconhece que Ele é o dono da tua vida meu irmão minha irmã ninguém pode resistir a você Satanás não consegue ele tenta sujeitai-vos a Deus mas resisti ao diabo e Ele fugirá de vós você sabia que o mal quando vê em você que você está determinado determinada Ele foge de você Ele se afasta da tua vida sempre que Ele te ataca sempre que Ele tenta te atacar sempre que Ele tenta destruir amarrar fechar as portas e os caminhos e Ele vê que você está determinado determinado Ele recua Ele retrocede porque Ele vê que você está determinado porque Ele vê que você está determinado resisti ao diabo e Ele fugirá de vós eu sei que o inimigo está atacando você eu sei que o inimigo está usando pessoas para se levantarem contra a tua vida para se levantarem contra você eu sei que as lutas têm sido muito grandes mas quando você resiste firme todas as tentações todas as lutas toda a humilhação todo o mal o mal cai por terra o mal se afasta o mal tem que sair quando você realmente crê e resiste ao mal com certeza o mal ele tem que partir em retirada e olha o que diz olha o que diz a palavra do Senhor chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós outros se volte para o Senhor e com certeza Ele vai se voltar para você se coloque perante Ele de todo o seu coração e com certeza Ele vai se voltar para você não existe essa história ah o Senhor não me recebeu o Senhor não me atende será que o Senhor vai me aceitar bispo? será que Deus vai me atender? Ele disse todos aqueles que vierem a mim eu jamais os lançarei fora Deus nunca vai te lançar fora você que vai a Ele você que busca a Ele Ele nunca vai te lançar fora tornai-vos para Ele e com certeza Ele vai se tornar para convosco e mudar a sua vida e transformar a tua vida resista resista firme as tentações do inimigo resista firme este problema não perca a tua fé não perca a tua confiança resista persista por mais difícil que esteja Satanás não pode vencer essa batalha gente o inimigo não pode vencer essa luta não pode ele não vai vencer essa luta eu sei que tem hora que a fraqueza que a tristeza que a angústia bate mas bate forte no nosso coração na nossa alma mas quando você se sujeita a Deus e reconhece as suas limitações perante Ele reconhece as suas fraquezas reconhece que nós não somos nada porque essa é a verdade porque essa é a verdade não somos nada Pedro estava na mesa junto com os discípulos e estava se gabando estava estava tirando onda batendo no peito dizendo que Ele era que Ele fazia que Ele acontecia que Ele era o mais valente que Ele que tinha que ser o líder da igreja e diz a Bíblia que eles estavam discutindo quem seria o maior e Pedro como sempre estava se colocando como o maior de todos porque andou sobre as águas porque quando foram prender Jesus Ele desembanhou a espada e cortou a orelha lá do sacerdote porque Ele sempre foi pau para toda a obra Ele sempre esteve à frente e Jesus ali só ouvindo só ouvindo e Ele se gabando e Ele dizendo que Ele era que Ele fazia que Ele acontecia Ele acreditava nisso Ele achava que era forte mas não era e Jesus olhou para Pedro e disse Pedro Satanás pediu a tua alma Satanás queria te peneirar como se peneira um trigo mas eu intercedi por ti eu intercedi eu orei por você Pedro e deixa eu te falar mais uma coisa antes que o galo cante você vai me negar três vezes não vai ser nem uma nem duas serão três vezes mas Pedro quando te converteres fortaleça seus irmãos porque até dessa traição eu já te perdoei até disso aí eu já te perdoei e Pedro na hora se revoltou e disse não Senhor não não negativo jamais te negaria eu vou até a morte se tiverem que matar o Senhor eu vou junto o que tiver que acontecer com o Senhor vai acontecer comigo porque eu vou estar junto e Jesus falou Pedro Pedro as coisas não são assim mas tudo bem horas depois Pedro falou isso aqui horas depois o que que aconteceu Jesus foi preso quando Pedro viu eles eles rasgarem as roupas de Jesus um soldado romano aparecer com aquele chicote de três pontas cada ponta uma lâmina e começarem a chicotear o Senhor e cada chicotada cortava a carne de Cristo quando Pedro viu Cristo todo ensanguentado todo ensanguentado Pedro tremeu na base Pedro tremeu da cabeça aos pés Pedro estremeceu e falou não eu não aguento isso realmente o que Jesus estava falando era verdade e aí disseram você andava com ele aí apareceu uma mulher e disse ô soldado ó tem que prender-se também porque ele andava com ele Pedro não jamais nem o conheço a outra disse esse aqui é Galileu tem que prendê-lo andava com Jesus que eu reconheci Pedro jamais não conheço esse homem nunca nem vi ao outro disse não conhece sim você fala igual a ele você fala igual a ele você estava com ele ô soldado vem aprender esse daqui também Pedro disse jamais eu não conheço esse sujeito na terceira vez Jesus olhou para ele Jesus ali sendo chicoteado e os olhares se encontraram de Pedro e Jesus e logo depois o galo cantou e ele viu que a profecia se cumpriu gente não me liga agora não gente por favor não prova minha fé não pelo amor de Deus a pessoa não assiste a live fica me ligando aí o celular trava a live já está travando porque está caindo energia direto aqui hoje na cidade aí a pessoa fica ligando ligando quer dizer não assiste a live não quer que as pessoas assistam por favor em nome de Jesus mas para você ver você vê que a pessoa está tão por fora e é a pessoa que tem o meu contato a pessoa está tão por fora que ela liga bem na hora da live ela sabe que está tendo live ou não sabe não sei não sei qual o pensamento da pessoa sabe que tem a live sabe que eu estou em live que eu não posso e fica ligando o celular que eu te atendo é o celular que eu uso para live é o celular que eu uso quando liga bem na hora da live trava está ligando aqui aí trava aí atrapalha faz isso não em nome de Jesus manda uma mensagem e eu vou responder às vezes a gente demora um pouco mas a gente sempre responde em nome do Senhor Jesus e Pedro caiu em si e viu que ele não era tão forte como ele imaginava ser nosso coração nos engana gente tem hora que a gente se engana tem hora que a gente pensa que é tão forte mas quando vem os problemas as lutas a gente cai em si e diz assim meu Deus eu sou tão fraco é eu me lembro que eu estava num voo eu já disse isso aqui eu estava num voo indo para a África vi no Brasil ver minha família e voltei eu estava tão feliz eu não sei se eu estava feliz ou triste eu acho que eu estava feliz que eu falei oh meu Deus se o Senhor me levasse agora eu iria feliz eu estou pronto estou pronto para viver estou pronto para morrer com o Senhor porque eu tenho a Cristo eu tenho o Senhor na minha vida e foi eu eu acabei de falar de pensar nem falei eu só pensei o avião entrou numa numa turbulência tão grande mas uma turbulência que começou a tremer tudo e o avião baixou um pouquinho e veio aquele frio na espinha o coração veio na boca eu falei meu Deus agora não não vou morrer agora não meu Deus não vou morrer não deixa me deixa morrer comecei a orar não me deixa morrer agora não aí Deus falou comigo está vendo está vendo como você não sabe o que você quer está vendo como você acha que está preparado mas não está está vendo como você acha que está pronto e não está e eu me achava pronto tem hora que a gente se acha acha que está pronto para tudo tem hora que a gente pensa que a gente está pronto preparado para tudo igual a Pedro e quando vem o problema gente a gente desaba quando vem a dificuldade a gente desaba mas o amor de Deus para conosco é tão grande que o Senhor não nos julga por isso Ele sabe Ele sabe Ele sabe de todas as coisas e nos conhece continue firme não negue a fé porque o de repente de Deus vai chegar na sua vida o de repente de Deus vai te alcançar minha irmã meu irmão creia essa tempestade vai passar tudo isso que você está vivendo hoje todas as lutas problemas dificuldades aflições vai tudo embora e você vai ser feliz tudo que Deus um dia prometeu todo o plano que Deus tem na tua vida vai se concretizar e você vai voltar a sorrir eu tenho certeza disso confia nele creia nele e coloca tudo nas mãos dele porque ele é fiel tá bom vamos orar vamos falar com Deus prepara aí o teu coração prepara o azeite ou o óleo tem gente dizendo bispo eu não tenho azeite em casa pega óleo mesmo não tem problema pega a água pega o óleo ou azeite ou óleo não tem problema minha irmã pega aí um pouquinho pra gente se ungir o que vale é a fé o que importa é a fé você não vai deixar de ungir a tua casa porque você não tem azeite pega um pouquinho de óleo todo mundo tem óleo de cozinha só não pega óleo usado né meu irmão aí já é demais né mas todo mundo aí tem óleo pega óleo novo óleo de cozinha mesmo não tem problema o que vale é a fé a determinação a coragem o que vale é o que está no teu coração se você crê de todo o coração com certeza o milagre a vitória e a bênção vai acontecer na tua vida toma posse em nome do Senhor Jesus vamos entrar em oração vamos falar com Deus porque o nosso Deus é fiel e ele vai te honrar e ele vai mudar a tua vida e ele vai mudar a tua história toma posse creia vive esta fé e não desanime não se entregue porque Deus sabe que a tua força é pouca mas ele sabe que você não se entrega ele sabe que você todos os dias está aqui comigo orando clamando buscando a ele de todo o seu coração e com certeza o milagre a vitória e a bênção vai acontecer na tua vida em nome do Senhor Jesus toma posse e creia de todo o seu coração Senhor Deus e Pai nós estamos aqui diante da tua presença Deus de todo o nosso coração e com todas as nossas forças Pai porque cremos porque confiamos determinamos o milagre a vitória e a bênção sobre esta vida e cremos meu Deus no teu poder cremos que o Senhor é um Deus de poder e de grandeza e está agora tomando a vida ao coração desta pessoa está agora visitando esta vida e quebrando todas as amarras do inimigo eu creio eu estou aqui meu Deus eu estou aqui com a coluna de oração e tenho a absoluta certeza que o Senhor está no controle que o Senhor está mudando e transformando esta vida que o Senhor está visitando cada pessoa que está participando desta campanha estamos na reta final na reta final desta campanha e eu creio de todo meu coração Senhor que o Senhor vai mudar a história desta pessoa eu creio meu Deus que o Senhor vai fazer milagres que o Senhor já está fazendo porque o que é dela está pronto está preparado porque o Senhor coloca diante dela uma porta aberta que ninguém vai conseguir fechar que o inimigo não vai conseguir fechar eu creio abençoe Senhor com teu poder abençoe Senhor com a tua presença e faz o milagre e faz a mudança e todo e qualquer mal que estiver sobre esta vida se levantando contra ela todo o mal que estiver sobre os caminhos dela sobre a vida sobre o corpo sobre o coração sobre a alma que comece agora a ser arrancado que comece agora a ser desfeito que comece agora a ser destruído que o poder de Deus comece agora a repreender e a arrancar toda a obra do mal que o poder de Deus comece a repreender e arrancar toda a força espiritual do mal que tem atuado na vida que tem atuado no corpo que tem atuado no coração essa força espiritual do mal essa obra de macumbaria essa obra de feitiçaria essa força do mal que ataca a família que ataca os parentes a família que ataca a vida financeira a vida sentimental a vida familiar a vida espiritual a saúde física mental e emocional que esse mal comece agora a ser arrancado que esse mal comece agora a ser desfeito que esse mal comece agora a ser destruído em nome do Senhor Jesus sai desta vida agora sai deste corpo agora sai deste coração agora obra espiritual do mal que se alojou na vida que se alojou no corpo que se alojou no coração sai desta vida agora sai deste corpo agora sai deste coração agora eu te mando eu te ordeno você tem que abandonar esta vida você tem que abandonar esse corpo em nome do Senhor Jesus abandona agora é você que ataca a vida sentimental desta pessoa ela não consegue ser feliz com ninguém ela não consegue ser feliz com ninguém porque você entidade maligna está atacando a vida sentimental é você que separou esse casal esse casal quando está longe quer estar perto quando está perto quer estar longe porque você separou porque você ataca esse casal mas o poder de Deus está agora tocando o poder de Deus está agora quebrando toda a maldição o poder de Deus está agora desfazendo toda a obra do mal em nome do Senhor Jesus o poder de Deus quebra o poder de Deus desfaz todo o trabalho feito o trabalho de amarração que foi feito comece a ser quebrado agora comece a ser arrancado agora em nome do Senhor Jesus estenda a mão para minha mão pois o Senhor unge a tua mão e carrega de bênçãos de unção a tua mão receba o poder de Deus receba a unção de Deus pois o Senhor está tocando agora nas tuas mãos mudando a tua história transformando o teu viver quebrando todas as amarras do inimigo desfazendo toda a obra do mal toda a força do mal começa agora a ser desfeita toda a obra do mal começa agora a ser quebrada em nome de Jesus coloque a mão no seu coração ou no local da dor e o Senhor vai passar agora do alto da tua cabeça a planta dos teus pés e vai queimando todo o mal e vai desfazendo todo o mal e vai arrancando todo o mal toda a obra espiritual das trevas toda a obra espiritual do mal começa agora a ser quebrado começa agora a ser arrancado começa agora a ser desfeito o poder de Deus está agora tocando na tua vida o poder de Deus está agora quebrando a inveja o olho grande o poder de Deus está desfazendo essa obra do maligno essa força do mal o poder de Deus está quebrando o coração de pedra o poder de Deus está arrancando o espírito do vício que assola tua casa que assola sua família o Senhor está desfazendo agora arrancando agora em nome do Senhor Jesus para nunca mais voltar que todo o mal em nome do Senhor Jesus passe a mão por todo o corpo e diga saia e diga saia e diga saia para nunca mais voltar respira fundo e diga eu estou curado liberto e abençoado pelo poder de Deus aleluias glórias e glórias ao nome do Senhor coloca agora o nome da pessoa que você quer que seja visitada o nome da pessoa que você quer que seja agora alcançada pelo poder de Deus coloca a inicial do nome ou nome do coração de pedra da pessoa orgulhosa prepotente da pessoa que está desempregada da pessoa que está doente aflita eu quero interceder por ela agora porque o Senhor vai visitar agora porque o Senhor vai quebrar aquele coração de pedra aquele coração orgulhoso prepotente aquele coração que não se deixa persuadir que sabe que está errado mas o orgulho é tão grande que essa pessoa não reconhece os próprios erros ó Deus quebra aquele coração de pedra Senhor assim como o Senhor quebrou o coração de pedra de Saulo de Saulo de Tarso e transformou ele num maior apóstolo evangelista que já existiu o apóstolo Paulo ó Deus trabalha naquele coração trabalha naquele coração de pedra naquele coração orgulhoso Senhor visita o doente visita o aflito visita essa pessoa que está desempregada passando por problemas na vida financeira visita Pai e quebra todo o mal e desfaça todo o mal e traz prosperidade saúde paz vitória pra dentro desta casa Senhor abençoe Pai em nome de Jesus eu abençoo este azeite o azeite que está nas minhas mãos e o azeite que está nas mãos desta pessoa e tudo que ela ungir será abençoado tudo que ela consagrar será consagrado pelo teu poder em nome de Jesus abençoa Pai consagra Deus em nome do Senhor aleluias unja o alto da tua cabeça unja o alto da tua cabeça unja também os seus ouvidos e unja a tua mão aleluias e agora você vai ungir a tua casa unja o quarto se você pode ungir a tua casa agora unja porque nós estamos fazendo a oração da Sagrada Família unja o quarto unja onde você deita pra dormir o seu travesseiro onde você coloca a tua cabeça onde a pessoa que você ama deita pra dormir do seu lado unja unja a cama dos filhos unja o quarto dos filhos a cozinha a despensa unja a mesa porque na tua mesa vai ter o melhor não vai faltar nada a sua dispensa vai estar cheia a sua geladeira vai estar cheia em nome de Jesus aleluias unja toda a tua casa a porta de entrada de saída porque bendito serás ao entrares bendito serás ao saíres ó Deus eu estendo a mão na direção desta casa Senhor e te peço meu Deus abençoe a Sagrada Família consagra a Sagrada Família abençoa a Sagrada Família Senhor abençoe com teu poder com a tua presença Pai abençoe cada canto desta casa cada canto desta casa Senhor venha abençoar venha consagrar que a paz que a saúde que a prosperidade sempre esteja dentro desta casa que as bênçãos sem medidas sejam derramadas dentro desta casa que os teus anjos se acampem nesta casa no meio da família tira as brigas as confusões a discórdia do meio da família faz destilar um pedaço do céu dê sabedoria e entendimento a esta pessoa faz chegar aos ouvidos dela uma notícia maravilhosa e entrega nas mãos dela uma grande vitória Pai para que o teu nome seja glorificado para que o teu nome seja exaltado eu te peço declaro e determino em nome de Jesus abençoe esta água que a água seja ungida consagrada e abençoada pelo teu poder e quando esta pessoa beber desta água que o milagre aconteça se ela está doente que ela seja curada liberta e abençoada se ela está aflita meu Deus se ela tem algum vício se por acaso se porventura ela sofre com algum vício que o Senhor meu Deus venha fazer ela ter nojo desse vício refrigera nossa alma Senhor e nos dá paz de espírito cura o emocional o mental e o físico através desta água em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo eu te peço e entrego cada vida em tuas mãos em nome do Senhor Jesus amém graças a Deus beba da água receba o teu milagre receba a tua vitória receba a tua bênção e saiba que este irmão que vos fala bispo William estará sempre orando por você porque a sua luta é a minha luta eu gostaria de pedir a você que não é inscrito no nosso canal se inscreva clique aqui não paga nada clica aqui no inscrever-se se inscreva porque eu quero ser boca de Deus na tua vida a partir de hoje a partir de hoje eu quero orar por você a partir de hoje eu quero te adotar em minhas orações se você ainda não me segue siga o meu perfil siga o meu perfil porque eu estarei em oração por você todo santo dia você vai me ver aqui orando por você todo santo dia você vai me ver aqui clamando por você porque eu quero ver a tua vida se transformar eu quero ver a tua vida mudar e vai mudar eu tenho certeza disso compartilhe a nossa live deixe o seu joinha e se inscreva no nosso canal caso você não seja inscrito em nome de Jesus eu sei que Deus escolheu hoje 33 pessoas porque bispo você usa o número 33 porque foi a idade que Cristo se sacrificou por nós e eu sei que tem 33 pessoas que vão apresentar que vão semear nesta obra uma oferta toda especial eu sei que Deus está movendo corações para isso eu sei que Deus está fazendo milagres no seu coração e se você se sente tocada tocado por Deus para fazer isso me chame no zap o px está aí o whatsapp também está aí em amarelo você pode clicar está aí ou você pode me chamar no privado no dm você que está no tiktok você que está no instagram e dizer bispo eu quero ofertar eu quero semear e você vai ajudar esta obra de todo o seu coração em nome do senhor Jesus ajude com coração e com fé porque nada vai te faltar é dando que se recebe e é plantando que se colhe tá bom fica na paz Deus abençoe amanhã voltaremos às nove horas da noite ao vivo como vive o nosso Deus e também às duas horas da tarde que Deus abençoe abençoe durma bem e amanhã você vai acordar renovada renovado para um novo dia uma nova batalha Deus abençoe fica na paz em nome do senhor Jesus Belinha com certeza Belinha com certeza perdeu falei nela ela já tá aí pensei que tinha perdido a hora Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe